A WebTV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Então vamos olhar aqui para Maria e José José parece muito pouco, é muito discreto Mas aqui hoje ele dá assim um testemunho de fé Primeiro na sua condição humana Entra num conflito Pensa em abandonar Maria Discretamente para não difamá-la José é um homem justo E a pessoa justa O ato de justiça de José Não é conforme a lei Que está em Levítico A mulher grávida Sem ter casado Era pedrejada Como prostituta Para não difamá-la e não comprometer Então José não usa da justiça Dos homens Mas a sua justiça está voltada Para a palavra de Deus Enquanto José pensava nisso O anjo Veio e falou José Em sonho Não tenha medo De receber Maria Como sua esposa Ela está grávida Mas é pela ação do Espírito Santo José acreditou Porque Isaías já havia anunciado Viria e nascer de uma virgem Viria o Salvador José acreditou na palavra Sua justiça está fundada na palavra de Deus Acreditou porque fez conforme o anjo havia dito A fé que leva a uma atitude José fez O que conforme o anjo falou Aí está a fé Em meio às dúvidas E os conflitos E os desígnios de Deus Sempre somos provados na fé Temos experiências semelhantes Que às vezes nos deixa Na dúvida Ou o que fazer Como Agir E Deus tem um mensageiro Esse anjo aqui O anjo dos céus Em sonho Com José Conosco pode ser uma pessoa amiga Ou às vezes Alguém que até nem conhecemos Vem falar Deus Está sempre falando E Dando Pela ação Dos anjos Ou Do próprio Espírito de Deus Espírito Santo Nos iluminando Basta crer E agir com justiça A ação justa É a palavra de Deus A Web TV Beato Donizete Apresentou Diocese em Evangelização